E o Éder Militão que foi flagrado cantando a musiquinha do Botafogo. É impressionante como esse time tá estourado, é a música grudou na mente de todo mundo, até lá na Europa. Recentemente criaram esse hit aí do Segovinha joga bola, porque o bicho tá destruindo lá no Glorioso, jogando pra caralho. E aí durante o treinamento, um aquecimento lá do Real Madrid pro amistoso de pré-temporada que vai ter contra o Barcelona, um El Clássico lá nos Estados Unidos, que vai ser hoje, dia 29 de julho. O Botafoguense, Pedro Certeza, que todo mundo deve conhecer, foi virar a câmera pra gravar os jogadores. E do nada o Militão começou a cantar Segovinha joga bola. Provavelmente ele conhece o Pedro Certeza, sabe que ele é Botafoguense e foi lá fazer a graça. Que isso? Vocês viram isso? Militão cantando Segovinha joga bola. Tchau. Tchau.